Se arrasta a novela da construção do viaduto na zona norte de Ribeirão Preto. O Felipe Urbinati está lá, ao vivo, e atualiza para a gente as informações sobre esse impasse, então. Felipe? André, e se todos nós sofremos no bolso, porque isso aqui é obra pública, é fruto de um investimento do governo federal, mas que depois tem que haver um retorno das verbas públicas de Ribeirão Preto, ou seja, eu e você vamos pagar por essa obra aqui. Se não bastasse o nosso sofrimento, nós temos que lembrar muito daqueles que estão aqui ao redor da obra, dos muitos comércios que deixaram de atender, e aqueles que estão sofrendo um desfalque de 50% até 70% no orçamento, porque muita gente desvia desta região da cidade. O Everton vai mostrar para vocês, olha a bagunça que fica isso aqui. É a segunda paralisação em dois anos de obras, dois anos de obras. A cada nova empresa que inicia o trabalho, são novas modificações que são executadas nessa região. A bagunça é cada vez maior em tempos como o que nós estamos de calor e falta de chuva, é poeira. Quando cai a água do céu, aí é lama. E que jeito que o comerciante consegue manter o padrão de vendas, o padrão de trabalho, sendo vizinho de uma obra como essa, um transtorno como esse. Pelo menos três motoristas que passaram aqui antes da gente entrar no ar, falaram que novela, hein? Que novela? É essa palavra que nós temos para dar, André. É uma verdadeira novela. A prefeitura diz que 62% dessa obra já foi concluída. Inicialmente, ela iria custar cerca de 20 milhões de reais. Agora, para dar continuidade, para dar acabamento nos menos de 40% restantes, a previsão é de que pelo menos 15 milhões de reais sejam necessários. Quanto mais o tempo passa, mais essa obra vai ficando encarecida e nós precisamos nos lembrar. Os juros dela serão pagos por mim, por você, pelos nossos filhos, por muitos anos ainda. É uma obra que vai pesar no nosso bolso, tanto quanto tem pesado no bolso do comerciante aqui ao redor. Eu lembro muito bem que nós fomos procurados por alguns moradores desta região que disseram que os imóveis foram praticamente abandonados aqui na vizinhança porque não há mais como tirar fruto comercial de um lugar que está totalmente paralisado. A prefeitura deve retomar uma nova licitação no final deste mês, algo que deve girar em torno ainda de mais dois meses para que haja uma vencedora, André. Obrigado, Felipe, pelas suas informações ao vivo sobre esse assunto. Claro que a gente espera que esse viaduto seja entregue o quanto antes. Obrigado, viu, Felipe?